Eu vim aqui Querendo te dizer Que pra Deus Você é importante Se você me buscar Se você me adorar Você vai entender O quanto eu amo você E por você Foi o sacrifício lá na cruz Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Meu Senhor Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Vem Senhor E enche esse lugar de amor Fui lá na cruz O sangue derramado Os pecados perdoados Somos livres como pássaros Fui lá na cruz O sangue derramado Os pecados perdoados Somos livres como pássaros Vem Senhor E enche esse lugar de amor Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Meu Senhor Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Vem Senhor E enche esse lugar de amor Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Preciso da tua presença Vem Senhor E enche esse lugar de amor Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Eu quero a tua presença Preciso da tua presença Preciso da tua presença